Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje, gente, nesse vídeo, eu experimentando de novo comida pra vocês. Eu tinha feito experimenta naquele dia lá, que foi o hambúrguer lá do Burger King. Não, não, foi o hot dog do Burger King. Aí vocês falaram, dá, experimenta, chipotol, chiparol, sei lá o que, lolol. Eu falei, tá bom, vou comprar. Pois muito que bem, eu fui lá e comprei, gente. Aqui, olha, gente, vocês imaginam um mico que eu paguei lá. Não, não foi mico, né? Pra mim foi tudo bem. Pra mim é tudo bem. A mulher, tipo, eu cheguei lá no samba e vocês sabem, né, que linda, você tem que escolher tudo, você escolhe, fala o que você quer. Aí eu falei assim pra ela, moça, eu quero chiparol. Ela, que é isso, chiparol? Eu falei, aquele lá novo que passou na TV, ela, chipotle. Gente, ela falou assim, eu me senti muito, ai, eu me senti um aluno analfabeto. Aí ela falou assim, é chipotle, menino. Aí eu falei, chipotle, ah, tá, tudo bom. Gente, foi um mico. Não, na verdade, não foi mico, né? Porque eu não falei, né? Eu já tô acostumado a ser chacota, não chacota. Povo ritmi, sabe, por tudo. Aí eu falei, tá, tudo bem, é chipotle. Mas por que eu falei chiporol, chipotou? É porque eu aprendi inglês, sabe, na internet, pra quem não sabe, né? Eu aprendi inglês lá no Ômego, no bate-papo, tipo, um monte de coisa. Aí, antes do Ômego virar site de saliência, site de safadeza, era um site muito legal pra você aprender inglês, sabe, você conversar com muita gente. E lá, eu aprendi que é assim, PLE é tall, orol. Eu falei chiporol. Ai, que horror. Mas enfim, gente, aqui, olha, eu comprei esse aqui, gente, é do Grandal. É o... Olha só, gente, esse aqui é o 30 centímetros chipot... Chipot... Chiporol, né? Chipotle tem... Ai, que arrepio. Gente, vocês viram arrepio agora? Dizem que quando isso acontece, é porque tem fantasma, tipo, as pés da gente, né? Mas, enfim, bate na madeira. Sabe o que eu acho? Que tem fantasma que querendo comer meu chipotle. Mas não vai comer, não. É tudo meu, só meu. Olha só, gente, gente, é tão grande, ó, que entorta. Tá vendo? Ele não fica em pé, tipo assim. Ai, ai, enfim. Enfim, gente, olha só aqui. É, vê os papéis, olha, o preço dele foi 26, foi 26 reais, sem suco, sem nada. Tipo assim, só seco, sem nada, assim, 26. Esse de 3 centímetros. O de 14, 14 não, é 15, né? Ele é 18 reais. É caro, né, gente? Mas, enfim, tudo bem, só pra fazer vídeo. Aqui, olha, 26. Ali vem aqui, ó, guardanapo, tal, não sei o que. Vem a sacolinha, pra vocês não ver que não é que não é falsidade. Mas, enfim, olha, ele vem no papelzinho embrulhado. Gente, essa foi a segunda vez que eu fui lá no Subway. E olha, o que? Ele tá cortado no meio? É, ele vem cortado no meio. Eu queria que fosse tudo inteiro. Ah, tudo bom. Mas, enfim, gente, olha só aqui o Chipotle. E vocês sabem, né, que o Subway, pra quem não sabe, você escolhe o pão, escolhe sei lá o quê. O meu eu escolhi, acho que foi três queijos, ou foi quatro queijos, oito queijos. Não sei, é um monte de queijo lá. Aí dentro, ó, tem queijo, mais queijo. Gente, eu caprichei. A mulher falou assim, você vai querer o quê? Eu falei, ah, eu quero de tudo. Eu quero de tudo que tem direito. Eu falei, eu quero cebola, quero pimentão, eu quero alface, eu quero picles, eu quero molho, não sei lá o quê. Tem coisa aqui que eu nem sei o que é, mas eu mandei ela colocar. Porque eu tô pagando, né? Tipo, se vou comer. Ai, ai. E ela falou que o Chipotle, olha só, gente, o Chipotle é isso aqui, gente, essa carne de... Não sei que carne é essa, sabe o que é carne de vaca, ou então de cavalo, ou então de burra, de boi. Não sei, gente, mas é uma carne diferente, né? Ela é meio cinza, olha só. Então assim, gente, você vai montar o seu lanche, né, do jeito que você quiser. O Chipotle vai ser o molho, parece, e a carne. Ele é apimentado, é mexicano. Mas enfim, gente, olha só, aqui está, gente, eu ainda não tô com o formato que ela dividiu em dois. Eu queria que fosse grandão assim, sabe, inteirão assim, pra eu colocar tudo assim na boca, não na boca não, não é assim, ó. Pra tirar a foto assim, ó. Mas enfim, bora ver qual é o sabor disso daqui, ó. Nos três e... Hum, gente, ele é apimentado, só que a carne é diferente. Isso aqui deve ser carne de burra, ou então carne de vaca, sei lá, de cavalo. É muito diferente, não se parece nada com carne normal, sabe? E, gente, sabe o que eu coloquei aqui também? Eu coloquei molho, é, agridoce, cebola, não. Molho de cebola agridoce, tipo assim, é, cebola com açúcar. Eu acho que é isso. Porque é agridoce, agricultura doce, eu acho que é assim. Enfim. Ele lembra, sabe o que também? Ele lembra carne de charque, sabe? Esse chipotle, chipotle. Lembra carne de charque. Eu não sei se vocês já comeram. Aqui em São Paulo você fala carne seca, ou então já bato. Ele lembra um pouquinho isso daqui, mas ele não lembra carne normal. Ah, mas dizem que carne jaca, jaca não, carne jabá, carne seca, tipo charque. Dizem que é carne de cavalo. Eu não sei se vocês já ouviram falar aqui, a charque é carne de cavalo. Mas eu não sei se na verdade isso é mentira, mas falaram isso pra mim. Carne de égua, de cavalo, de anta. Anta não, né? De, de asno. Não é asno, não. Jegue, pronto, agora eu lembrei. Carne de jegue aqui dali. Mas eu não sei se é verdade. Enfim, aqui ó, quero comer mais. E quanto mais você come, mais a pimentada vai ficando na sua boca. Porque parece que essa pimenta aqui, ela é acumulativa, sabe? Ela se acumula, vai ficando mais forte com o tempo. Eu não sei se isso é uma teoria ou se isso é um fato, mas isso é o que eu tô sentindo. A pimenta, ela tá se intensificando com o tempo. Olha só. Intensificando. Eu nunca falo essa palavra, eu não vou estar falando hoje, só porque é vídeo. Ai, ai. Eu não sei se eu mostrei pra vocês direitinho, mas essa carne, esse chipotle, tipo assim, ele é todo desfiado, olha. Dá pra ver? É todo desfiado. Então, gente, se for comer esse aqui, preparem vários palitos de dente. Mas é bom, gente. Não é ruim, não? É muito bom. Eu gostei muito da carne. Mas o que eu gostei mais desse daqui, que tipo assim, ficou muito mais gostoso, além da pimenta, foi esse molho de cebola agridoce. Esse aqui é muito bom. E eu gostei. Tipo, é diferente. Ah, gente, é verdade. A pimenta vai se intensificando com o tempo. Que estranho isso aqui. Você vai comendo, vai ficando mais forte. Mas enfim... Ui, arrepio de novo. Gente, esse fantasma tá querendo meu lanche. Eu vou dar por pena. Eu vou dar por pena dele. Quer o pedacinho, fantasma? Gente, ele pegou. Ele comeu. Olha só, gente, aqui. Sumiu. O fantasma comeu meu lanche. Ai, que pena, gente. Eu acho que tava mais de fome. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo experimental. Esse chipotle é super, super legal. Eu adorei. Tipo assim, eu não costumava comer no Subway, né? Eu, tipo... Aliás, eu nem sabia que Subway existia até um pouquinho de tempo atrás. Mas enfim, eu adorei. Achei muito legal. Enfim, gente, espero que tenham gostado. Falei pra mim qual o próximo lanche que você quer que eu experimente. Pode deixar ele na descrição do vídeo. Ah, já... Recomendação. O mais votado, o mais citado. Eu vou falar aqui. Tipo assim, eu vou experimentar. Mas enfim, muito obrigado pra todo mundo que pediu esse lanche aqui. Eu amei, sério. Nota 10. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.